O Camarueiro Olha para isto Olha, vamos aqui este Vamos continuar com este Ui, ui Já fomos Vai, vai, vai Calma, calma Calma, calma, calma Como é que esta merda agora está com o peito? Foi dar a curva Enquimino Tem mais Ah, tem mais firmeza Look Look Agora É pelo menos já está gravada a nossa Foi fazer a curva Está? Está Olha Olha, aí tem empregado isto, não é? É, assim não são pequeninas Olha, aí tem uma data de pataleias boas Olha, aí tem uma data de pataleias boas aí à frente Olha, aí tem uma data de pataleias boas aí à frente E o outro a seguir também E o outro, olha, uma já estou a levar Espera aí, espera aí, espera aí Agora, agora Agora, agora A gente tem muita água Para pendurarmos nos rems Podes dar-me aí outro? Sim, com a ver se é o outro É, a bicha criar muito cedo E é porque eu já tenho um jogo disto no estuário Sim, sim, sim Não, não, ah, e aqui? Mas aí, por exemplo Ui, ui, ui Água para o pescoço Isto agora Espera aí Espera aí Que eu junto, hein? Agora a conversa é o outro Espera aí, espera aí Espera aí, mirem Está? Fiz? Há uma que me escapou Vê lá, está bom? Estão boas? Estão boas É para apanhar este? Ok. Dá-lhe só um toque, a ver se o gajo está para aqui. Calma rapaz, já está, perdeste-te. É para apanhar este vídeo. É para apanhar este vídeo. É um fugitivo já, já que é um saco, é um saco. Se pusermos de patas, deixamos a cabeça de fora. É para apanhar este vídeo. É para apanhar este vídeo. Estou mais rapidinho de nascer. Agora vou ir para o meio do Porto Alen. Mas eu acho que não queim... Trás-se o telemóvel. Não sei. Não foi preciso tofumar ninguém. Temos que ir lá. Foda-se. A outra é que... Com as bolas assim, com esta parte para dentro, pode ficar a cabeça de fora, que é példas, os sacos são muito aminados, deixem-lhe aqui esta asa, cuidado aqui com os olhos. Com as bolas, com as bolas, com as bolas, deixem-lhe aqui. Com as bolas, com as bolas, deixem-lhe aqui. Com as bolas, com as bolas, deixem-lhe aqui esta marcha. Com as bolas, com as bolas, deixem-lhe aqui. Com as bolas, com as bolas, deixem-lhe aqui. Com as bolas... Agora tens que te enfiar para ir mais para frente, não é? Sim. Eu se calhar vou ir a esse lado para entrar a esse lado. Ok. Já está? Já. Então, se quiser a gente pode ir acima. Um. Não sei, espera aí. Dá muito água aí. Vou entrar atrás? Ui ui ui. Tente abrir as pernas. Abram as pernas para meter. Ficha só um bocadinho. Isto está mesmo... Obrigado.